Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de eu soltar o vídeo aí do que o Mano Menezes falou do Abel, deixa seu like, rapaziada. Tem muito vídeo que a gente tá soltando aqui e não tá atingindo o pessoal aí, não tá alcançando, o YouTube não tá avisando. Então, por favor, deixa seu like aí pra ajudar o canal. E você que não é inscrito, se inscreve no canal aí também. Bom, vou soltar esse trecho aí que o Mano Menezes falou do Abel Ferreira e, na minha opinião, falou uma verdadeira groselha. Vamos ver o vídeo e depois eu falo por que é uma groselha. Solta aí pra mim, Batata, por favor. Porque continua sendo mais importante o jogo, tá? E quanto ao comportamento, sabe que eu achei que eu tava meio exagerado, tá? Aí fiquei olhando o Abel Ferreira do Palmeiras e virei um juvenil, em termos de reclamação. Mas como a tolerância é maior que os que vêm de fora, né? Então a coisa andou mais normalmente. Eu acho que a gente melhorou também essa questão do relacionamento. Rapaziada, como que ele fala que a tolerância com os técnicos de fora é maior? Olha a quantidade de vezes que o Abel tomou o cartão, foi expulso. Não tem tolerância nenhuma pro Abel. É pior ainda. O Abel sofre mais que os técnicos brasileiros, na minha opinião. O Abel não pode falar nada porque já tá marcado. Às vezes o cara não... Outro técnico tá merecendo o cartão, mas o Abel toma cartão. Então, na minha opinião, essa fala do Mano Menezes não faz sentido. Não sei se é inveja do Abel. Bom, comenta aí o que você achou dessa fala dele. Você achou certo? Você acha que os técnicos estrangeiros têm uma tolerância maior? Na minha opinião, não. E é isso aí. Mano Menezes, vai com o Macaju. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É nóis. Valeu.